Baiana Baiana que entra no samba só fica parada Não canta no samba, não pole nem nada Não sabe deixá-la por cidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dando nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca Baiana que entra no samba só fica parada Não canta, não samba, não pole nem nada Não sabe deixá-la por cidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dando nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A falsa baiana enquanto entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita a roupa Só na baia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima em baixo E vira os sorrinhos e dizem eu sou filha de São Salvador Baiana que entra no samba só fica parada Não canta no samba, não pole nem nada Não sabe deixá-la por cidade louca Não sabe deixar, você tá de louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dando nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca Baiana que entra no samba só fica parada Não canta no samba, não pole nem nada Não sabe deixar, você tá de louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dando nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita a roupa Salve a baiana, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima e de baixo E vira os sorrinhos e dizem eu sou filha de São Salvador Baiana que entra no samba só fica parada Não canta, não samba, não pole nem nada Não sabe deixar, você tá de louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dando nas cadeiras Que mexe, remexe, dando nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca Baiana que entra no samba só fica parada Não canta, não samba, não pole nem nada Não sabe deixar, você tá de louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dando nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca Avança a baiana, quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita a roupa Só pra baiana, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima e baixo E vira os sorrinhos e dizem eu sou filha de São Salvador Baiana é aquela que... Baiana é aquela que... Avança a baiana Avança a baiana Avança a baiana